oi tudo bem hoje eu fui no ferro velho para comprar algumas alguns pedaços de metal para fazer uma bitoneira que depois eu vou pôr o vídeo se eu já não pus antes vou veicular a bitoneira então fui para comprar as coisas para a bitoneira chegando lá eu tive a feliz notícia do proprietário do ferro velho muito gente boa muito cordial ele chegou para mim falou disso daqui eu tinha havia pedido para ele um cilindro de pão e não é que o ano guardou mesmo e guardou dos antigos aqueles de ferro fundido só que ele observou que isso daqui ó tá balangando a mesa desculpa aí esses parafusos aqui estão tortos o eixo aqui também tá torto tá bom só que no geral tem algumas coisas que vão tem ferro de ferro fundido e tem algumas coisas de aço que se utilizado uma solda vão dar jeito então a gente vai tentar dar uma restaurada vou soltar os parafusos vou tentar consertar essas coisas aqui que estão tortas vou desempelar esses eixo vou tirar as porcas e vou dar uma lavada e vamos avaliar se vale a pena vamos lá desengripante porca tá bom agora a gente vai mexer com isso daqui o deslocamento está sendo mínimo aqui ó então vou mexer tá um pouco ovalizado mas dá para funcionar pronto aqui agora nós vamos alinhar esse esse parafuso aqui e vamos dar um trato bom para ficar certinho deixar com as porcas para não não perder não perder depois a gente vai alinhar vou levar na morsa e vamos alinhar com as porcas certinho agora nós vamos ter que soltar esse eixo para fazer isso nós vamos ter que arrumar um jeito de travar esses dois cilindros para que eles não rodem bom e não quebrar esses dentes que são de ferro fundido vamos pegar e fazer esse alinhamento e soltar isso daqui pode quebrar a engrenagem só que eu tô sem morsa então vai ter que ser assim vamos lá tá soltar soltinho que sorte passei nesse daqui também vamos ver se eu vou dar a mesma sorte e me dou sucesso eu não sei se por conta do desencripante ou por conta de estar frouxo mesmo só que soltou facilmente Também eu deixei Aproximadamente meia hora Meia hora com desengripante Coloquei desengripante Dei uma forçadinha Coloquei mais Desengripante, lubrificante Sei lá como é que é o nome disso E deixei mais meia hora Tomei um café Passeei Passei borboleta Tá aqui Tirado Agora vamos sacar esses enrolamentos Essas engrenagens na verdade E vamos Vamos dar limpeza Esse vai precisar De um pouco de solda Tá vendo Tá muito Muito com medo Vou tentar dar um Encher de solda E Depois dá uma desbastada Na esmerilhadeira E aí E aí Esse está bem melhor E aqui para a gente ter noção Sem nenhum trincado Agora vamos proceder a limpeza Passar uma escova de aço E depois se tudo correr certo Se tudo correr certo Vou dar uma pintadinha Isso daqui está quebrado Esse pino Então nós vamos pôr esse pino aqui Vamos fazer a correção Se necessário for vou desbastar aqui E põe um outro pino Deixa eu preparar as ferramentas Bom, desmontado tudo Agora vou desbastar Esses pontos aqui Com a esmerilhadeira Está vendo? E também vou dar uma limpada Nesse eixo Para poder fazer a solda dele E aí depois A gente procede o restante da limpeza Vamos lá rapidinho Para adiantar isso daqui Agora vai sair fácil Mesma coisa aqui Mesma coisa nesse daqui Vamos lá Vou dar uma limpada Para poder fazer a solda Pronto Está aqui agora Vamos sacar esses pinos E eu vou proceder a solda Ali também Vou arrancar essa peça E vou consertar esse pininho aqui Vamos lá Agora vamos sacar o pino Que a gente desbastou Pronto Está aqui Saquei Esse daqui É aquele pino quebrado Daqui Dessa peça Então agora nós vamos restaurar Essa peça Vamos tirar ela Vou tirar essa Essa porta aqui Essa racha E vou fazer Vou restaurar isso daqui E Posterior Fixar E soldar E blindar na verdade Isso daqui Para não sair mais Sem contar que está uma limpada Que está horrível Vamos lá Limpar Todas as peças Acho que é o trabalho O maior trabalho A gente tem que escovar Primeiro Primeiro faço uma raspagem De leve Com uma Ferramenta De metal Não tão duro E depois faço Essa escovação Não consegui Chamar cações Do fabricante Ainda Mas provavelmente A gente vai encontrar Tem algumas partes Que Ficam Com Algumas coisas De ferro Solta essas casquinhas Oxidação Ferrugem E A gente vai tirando isso Porque vamos fazer a pintura Para ficar bem acabadinho Fica assim Fica bem limpo Bom Depois de algum trabalho Para tirar os pinos Desses Desses astos Aqui Dali Desses tensores Aqui E Como vocês viram Para tirar essas engrenagens Tá Tá totalmente Desmontado Tudo Até as molas As porcas Consegui salvar Tudo Menos os pinos Esse daqui Eu vou ter que substituir Esses pininhos Que eles estão Bem Corruídos E Uma solda Que vai ter que ser feita Essa daqui Essa solda Eu vou ter que corrigir Tá semi alinhado o eixo Eu vou ter que dar uma alinhada Só nele Aí eu alinho E faço O enchimento Com solda Eletrudo 63 De 2 milímetros e meio Fazer um cordão Esfri Outro cordão Esfri Ou fazer através de pontos Fez os pontos de solda E vamos enchendo Depois a gente desbasta Ou Peço para ir para um torno Né De um amigo meu Ou Vai ser na esmerilhadeira mesmo Que isso daqui Não precisa de tanta precisão não Mas vamos tentar fazer da melhor parte Tem algumas marcas aqui Do tempo Mas isso daqui Eu vou tentar limpar Vamos lá Agora Vamos proceder Essa limpeza mais profunda E depois A gente Faz a pintura E a montagem final Vamos ver que bicho que dá Pronto Já fizemos a limpeza das peças Tá aqui Já passei uma tinta Chega Tá brilhando Só que agora Vem um grande problema Algumas peças Tem que ser blindadas E esse trabalho aí E esse trabalho aí Eu vou ter que ir No local onde eu tenho uma Bigorno Esse daqui Esse daqui tem que pôr De tal forma Que ele fica assim Ele vai subir E descer aqui Então Vai ser necessário Arrebitar Esses pinos Aqui Então eu vou ter que Dar uma Forçada Para poder brindar Então eu vou Vou lá Vou brindar E daqui a pouco Eu vou fazer a montagem Vai faltar Vai faltar ainda O cabo Eu vou pôr Esse parafuso E Uma tábua Embaixo Mas vai ficar legal Deixa eu acabar de montar Mas as peças Olha como é que ficaram Ficou muito bom Vamos lá Para a montagem É isso daí Por fim Após a montagem A gente tem isso daqui Tudo pintadinho Bonitinho Eu só dei uma lixada De neve Para deixar a pátina aqui Tive que levar No torno Colocar uma solda Aqui no eixo Mas isso daí Ficou mais barato Ficou 20 reais Ficou funcionando Perfeitamente Tarraxas Para regulagem Estão aqui A gente regula A altura Do cilindro E aqui A engrenagem Bem diferente Do que era antes Pus um cabinho Em madeira Troquei aquele pino Que estava Muito torto Funciona macio Agora Liso As engrenagens Deixei destacadas Em vermelho Para Não fugir muito Até aqui Falta Evidente Pôr a base Em madeira Mas o cilindro Está funcionando Perfeito No fim de semana Agora Se não chover Vou para o sítio E vamos Vamos fazer um pãozinho Para tentar Ver se dá certo mesmo O que eu achei legal Nesse cilindro Foi o seguinte O sistema de Regulagem dele Tem mola Ele sobe e desce Aqui a engrenagem Pode ver que Vocês estão vendo A engrenagem subir Chegou no limite E ela desce também Dá para perceber Essa mola aqui É muito legal Perceberam? Assim funciona Na ponta dos dentes Regulando no fim É coisa antiga É coisa feita Para durar bastante Agora fica No pé dos dentes O dente inteirinho Fica encaixado Muito bom Muito legal E É muito raro Eu não sei a marca Eu não consegui Achar nenhuma marca Nesse Nesse cilindro Não consegui Procurei de todas as formas Só achei alguns números Alguns pontos A única coisa que eu achei Foi em um leilão Esse daqui Alguém falou alguma coisa Sobre marcas do tempo Não sei se é A marca dele Se O que é Mas eu sei que ele é robusto É feito todo em ferro fundido Isso daqui É muito difícil De se achar Esses mecanismos Estão bons Aqui ó Esses pontos Que eu estou falando Todas as peças São marcadas com pontos Aqui está a regulagem Que eu havia dito Sobe esse braço Percebo Como sobe Tá aí Gostei muito Se alguém souber a marca Desse cilindro Por gentileza Fala pra gente Por favor Eu pretendo Colocar uma plaquinha Pra Por o nome Correto dele Bom Isso daqui vai Provavelmente Daqui a algum tempo Vai de presente Pra uma pessoa Tá aí Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Até a semana que vem Abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho